Ao longo da última década surgiu uma nova teoria da biologia do câncer, as células-tronco do câncer. As células-tronco normais estão envolvidas no reparo de órgãos. Aqui você as vê em vermelho. Elas viajam pelo corpo e esperam até que haja algum dano e então elas entram em ação e substituem as estruturas necessárias. Perdeu-se um pouco de pele aqui, osso ou músculo ali? Precisa criar um dente novo? Essas células estão prontas e dispostas e a melhor parte é que elas foram criadas para durar a vida toda. Mas essas mesmas qualidades, migração, colonização, proliferação, autorrenovação e imortalidade, pode ser usado contra nós quando as células-tronco ficam ruins e decidem construir tumores em vez de fazer reparos. As células-tronco cancerígenas podem explicar a propagação do câncer e a recorrência dele. Pode ser por isso que o câncer tende a voltar. Pode não haver cura, apenas remissão. Você pode ter uma recaída de câncer de mama 20 a 25 anos depois de pensar que foi embora, devido potencialmente pelas células-tronco cancerígenas. O nosso atual arsenal de drogas, de quimioterapia e radiação é baseado em modelos animais. Se o tumor encolher, é um sucesso. Mas os ratos de laboratório só vivem 2 ou 3 anos. Todas essas novas terapias extravagantes, como antiangiogênese, que corta o suprimento de sangue dos tumores, pode ser ótimo. Mas as células cancerígenas podem simplesmente decidir ir para outro lugar e crescer outro tumor. O que precisamos é de atacar a raiz do câncer, ou seja, tratamentos destinados a não apenas reduzir o volume do tumor, mas sim eliminar o coração do tumor, que é a célula-tronco cancerígena. Entre em campo, o brócolis. Sulforafano, um componente alimentar do brócolis e brotos de brócolis, parece inibir as células-tronco cancerígenas de mama. O tecido dos seios da mulher tem naturalmente muitas células-tronco, pois o corpo nunca sabe quando ela poderá engravidar e terá que começar a produzir muitas glândulas novas de leite. Os pesquisadores descobriram recentemente este composto no brócolis que pode destruir células-tronco cancerígenas e impedi-las de se revoltarem. Aqui está um tumor de mama humano com receptor de estrogênio positivo. E aqui, um tumor de mama com receptor de estrogênio negativo. Ao adicionar um pouco de suco de brócolis, eles vão desaparecendo, desaparecendo, quase exterminado. Áreas concentradas com células-tronco antes e depois do brócolis. Áreas concentradas com células-tronco,